Para vencer o desafio das drogas, o Ligue 132, um serviço do programa Crack é Possível Vencer, passou a usar um novo método de trabalho para auxiliar os pais a conversarem com seus filhos sobre os efeitos das drogas. Veja na reportagem de Luana Karen. Essa mãe descobriu que o filho usava maconha quando ele tinha 14 anos e se envolveu em um ato infracional. Ela conta que no começo não soube como reagir. As tentativas de tirar o rapaz do mundo das drogas fracassaram. E agora, dois anos depois, ela busca ajuda no Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas, um serviço especializado mantido pelo Ministério da Saúde em parceria com estados e municípios. No primeiro momento eu não sabia direito o que fazer. Depois de um tempo eu comecei a buscar ajuda, conselho tutelar, ligar, pedir ajuda para quem eu imaginava que pudesse ter passado por essa experiência. E comecei a buscar ajuda até que eu cheguei no adolescente. São vários os caminhos que podem levar um jovem a começar a usar drogas. Mas especialistas apontam uma direção que pode ser fundamental para que esse envolvimento não aconteça. O diálogo. E para ajudar os pais a conversarem com os filhos sobre os efeitos das drogas, o Ligue 132 desenvolveu um novo método. Uma equipe de consultores foi treinada para acolher familiares e orientá-los da melhor forma, respondendo a dúvidas e informando sobre como se comportar em momentos difíceis. Pela internet, a supervisora do programa disse que o objetivo é evitar que os jovens tenham contato com as drogas. Antes as pessoas que ligavam já eram atendidas, mas não tinham um programa específico. Agora eles seguem como que um acompanhamento durante dois meses, uma vez por semana. A gente liga para eles para trabalhar comportamentos que podem ser alterados para que eles possam ter uma melhor relação com os filhos e com isso melhorar a questão da prevenção. No ano passado, o Ligue 132 recebeu mais de 27 mil ligações. Cerca de 30% eram de familiares pedindo ajuda para seus parentes. O serviço funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana, inclusive feriados. A ligação é gratuita e o atendimento é sigiloso. Desde 2012, quando o serviço passou a funcionar 24 horas por dia, foram atendidas mais de 120 mil pessoas. Essa necessidade é uma necessidade que vem surgindo no mundo e no Brasil também, de se voltar mais os olhos para a prevenção. Uma vez que depois do problema instalado, o tratamento é muito difícil e os resultados acabam sendo também difíceis. Então, se começa a pensar em prevenção. Esse médico atende jovens envolvidos com drogas. Para ele, o meio mais eficaz para evitar que um adolescente entre em contato com as drogas é a conversa em família. Eu acho que o mais importante é a questão da comunicação. E é uma coisa que falta nas nossas famílias e a comunicação. Essa dificuldade de você delimitar ou impor um limite e às vezes explicar o porquê que aquele limite existe, é o que faz você às vezes perder o jovem. Dos mais de 4.600 atendimentos realizados este ano no Serviço Nacional de Informações e Orientações sobre Drogas, o Ligue 132, quase 2 mil foram relacionados ao uso de álcool. Hoje, o álcool é a segunda substância com maior número de atendimentos, atrás apenas da cocaína. São Paulo foi o estado que mais teve ligações desse tipo, com 296 atendimentos. 42% das pessoas que buscaram ajuda sobre o álcool são homens, casados e com mais de 35 anos. A entrevista completa com a supervisora do Ligue 132, Juliana Valente, você pode conferir nas nossas redes sociais.